Vai ver um filme na TV Pra entender como é a vida Fantasia todo dia Uma cena de cinema E o problema é que já não interessa o poema Foi preto e branco que eu vi A primeira vez o amor Não é de verdade ainda assim Eu acreditei Foi bem diferente quando eu senti Nem sempre o final vai ser feliz Como o filme diz Realidade é melhor assim Lutar pra ficar bem no fim Beder, ganhar, cair e levantar Amar é bem melhor que ver o amor passar Amar é bem melhor que ver o amor passar Vai ver um filme na TV Pra entender como é a vida Fantasia todo dia Fantasia todo dia Uma cena de cinema E o problema é que já não interessa o poema Realidade é melhor assim Lutar pra ficar bem no fim Beder, ganhar, cair e levantar Amar é bem melhor que ver o amor passar Amar é bem melhor que ver o amor passar Amar é bem melhor que ver o amor passar Amar é bem melhor que ver Amar é bem melhor que ver Amar é bem melhor que ver se